Durante o mês de agosto, o Tribunal de Justiça da Paraíba, através do Comitê Gestor Local da Primeira Infância, realiza uma série de ações em alusão ao mês da primeira infância. A programação é voltada para conscientizar sobre a importância da atenção integral às crianças de até seis anos de idade e às suas famílias. As atividades começam no dia 14 com a Semana do Bebê na Comarca de Patos. Já nos dias 15 e 16 haverá a participação do TJPB no primeiro seminário estadual da primeira infância. E por fim, entre os dias 29 e 30, o comitê será representado no seminário que comemora os cinco anos do Pacto Nacional pela Primeira Infância, que acontece em Brasília. Legenda Adriana Zanotto